Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero te falar sobre essa plataforma que está aí no título. Será que realmente vale a pena? Se compensa jogar nessa plataforma, se paga realmente de verdade, assista até o final, tá bom? Eu testei ela, tô sempre testando novas plataformas, novos jogos e novos aplicativos, tá bom? Eu vou te falar em específico sobre essa plataforma, tá bom? Basicamente, me cadastrei na plataforma super simples e rápido, fiz um depósito pra começar a jogar e joguei durante uma semana nessa plataforma. Todo santo dia testava e jogava, tá bom? Comecei a jogar, certo? E em uma semana eu consegui fazer R$720,00 na plataforma, tá bom? Então fiz o R$720,00 e falei, agora é a hora de eu sacar o dinheiro pra ver se realmente o dinheiro cai certinho na minha conta, tá bom? Coloquei meus dados bancários e solicitei o saque. Falou que até três dias caiu o dinheiro, então esperei um dia, dois dias, três dias, no quarto dia e nada do meu dinheiro cair. Entrei na plataforma quando eu vi, o meu dinheiro tinha estornado. Mandei mensagem pra eles perguntando por que tinha acontecido isso e eles falaram que poderia ser minha conta bancária, tá? Tentei novamente, tá? Troquei minha conta bancária e passou mais três dias e nada do meu dinheiro cair. Olhei lá novamente, o dinheiro tinha estornado. Então mandei mensagem pra eles novamente e eles me falaram que tava numa fila de espera que poderia demorar aí 10, 15 dias, tá bom? Então tipo assim, passou esses 15 dias, esperei pra gravar esse vídeo e mesmo assim não me pagaram. Então resumindo, essa plataforma não paga e não vale a pena você jogar nessa plataforma, tá bom? Eu vou te mostrar, pessoal, o resultado que eu tive em outro aqui, tá? De 6.900 reais, praticamente quase 7 mil reais, tá? Até peguei o link dela e deixei aí na descrição caso você queira se cadastrar. Pessoal, lá eu identifiquei um padrão, uma estratégia que é surreal. Todo santo dia eu lucro nessa plataforma. Então eu vou até falar aqui pra vocês como que eu faço pra lucrar, tá? Qual o jogo que eu jogo lá dentro e tô forrando todo santo dia, tá bom? Então o primeiro passo, tá? É você se cadastrar na plataforma, tá? O segundo passo é você ter uma banca acima de 30 reais nessa plataforma pra você realizar essa jogada, tá? Os jogos são Fortune Tag, Fortune Mose e Fortune AX, tá bom? Eu vou te ensinar a identificar o pagante dos três, tá? Qual a estratégia que eu uso, tá? Pra lucrar. Então preste atenção, a hora que você estiver lucrando, eu vou estar também, por quê? Essa estratégia só funciona na brecha da plataforma, que é entre meia-noite a meia-noite e meia. Exatamente 30 minutos que a gente tem pra lucrar nesses três jogos, que é o único que eu testei, o único que funciona, tá bom? Então é isso, a hora que você estiver jogando, eu também vou estar. A hora que eu estiver lucrando, você também vai estar. Então preste atenção, esses três jogos, tá? Meia-noite em ponto, esteja preparado. Você vai pegar um aleatório dos três, vai ativar o modo turbo do joguinho, vai pegar a fichinha que tá lá, vai colocar 50 centavos, que é a menor, e vai jogar 10 rodadas em cada um, tá bom? Um dos três vai soltar um super ganho. Não tem erro, tá bom? Soltou o super ganho, você identificou o jogo pagante, pessoal. Identificou o jogo pagante, é a hora da gente lucrar. Porque a gente tá com um jogo que vai pagar, agora a gente é inteligente de aumentar a ficha, tá? Desliga o modo turbo, aumenta a ficha pra 2, 3, 5 reais, 10 reais, quanto a sua banca aguentar, por mais 10 rodadas, tá? Com o modo turbo desativado e joga 10, 1, 2, 3, até 10. Dentro dessas 10 vai soltar o super ganho, só que aí você aumentou a ficha, né? E nisso você pega um super ganho de 100, 200, 300, 500, 800, 1000 reais, tá? Dessa forma que eu faço pra lucrar todo dia. Não entendeu? Assista novamente, porque não tem erro, pessoal. Minha banca é de 500 reais, eu já entro com 20, já lucro com 600, 700, todo santo dia, dessa forma. Então você pode lucrar também todo santo dia nessa plataforma, porque ninguém faz isso que eu tô fazendo, tá bom? Então é isso, se cadastra na descrição. Fico com Deus e até mais.